Muita gente me pergunta a respeito das novas drogas do emagrecimento e hoje eu vou te dar aqui um resumo de mais ou menos como elas funcionam e se elas realmente funcionam ou não e qual é a minha opinião a respeito disso. Então segue lá, estou falando da famosa semaglutida, o Ozempic, bombou aí na mídia, tá todo mundo querendo usar, os endócrinos passando de monte e é um remédio muito bom, maravilhoso, resolvemos o problema, é a grande solução da obesidade porque é uma droga muito, muito, muito eficiente. Você está percebendo um pouco de tom de ironia porque você sabe que eu tenho um pouco de ponderação com esses hypes da internet, esse excesso de empolgação com novas drogas, com novas descobertas. Vamos ter o pé no chão, vamos nos pautar em realidade e não em achismos, beleza? Então o que são esses fármacos? Eles são todos análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio natural que quando a gente se alimenta, principalmente de alimentos que estimulam essa via endócrina do intestino, então por exemplo aminoácidos, ácidos graxos como os ômegas 3, principalmente a glicose também, aumentam bastante o GLP-1 e o GLP-1 ele dá muita saciedade, né? Então ele aumenta a saciedade, a pessoa não quer comer muito, ela quer comer pouco e ele reduz a resistência insulínica, o que é muito importante para poder perder peso. Você precisa se sentir satisfeito para não precisar comer tanto e você precisa quebrar a resistência insulínica, principalmente quem tem. Se tiver resistência insulínica fica difícil queimar gordura mesmo. Então realmente é um mecanismo muito interessante de se abordar. Muito melhor do que ficar tomando droga anorética, por exemplo, que trava a fome lá no cérebro. É um aumentador, um análogo de GLP-1, então aumenta o GLP e ele é uma estrutura muito similar, você tem que aplicar a subcutânea e isso dá uma saciedade muito grande. As pessoas têm dificuldade de se alimentar, inclusive às vezes dá até um mal-estar gástrico por conta de tão satisfeito que tá, não quer comer nada. E aí, claro, fecha a boca, fecha a boca, diminui a resistência insulínica, perde peso, queima gordura pra caramba, tá? Mas isso é uma novidade? O Ozenpik é uma baita novidade? Claro que não. Foi o mesmo hype que teve com o Victosa. Foi o mesmo hype que teve com o Saxenda. E agora tá sendo o mesmo hype com o Ozenpik. Todos são análogos de GLP-1, eles têm o mesmo mecanismo. O Victosa e o Saxenda, eles são a chamada Liraglutida e o Ozenpik é a Semaglutida. O Ozenpik parece ser mais eficiente, por isso que ele tá com um hype maior, tem mais gente interessada querendo usar, tá mais assim em busca de uma droga milagrosa pra resolver a perda de peso, tá? Então, vamos lá, a grande pergunta. Ele funciona? Sim e não. Funciona? Funciona, mas também não funciona. Ih, lá vem os enigmas. É, um enigma. Funciona e não funciona. Por que que funciona? Por que que não funciona? Segue aqui comigo. Vamos nos pautar na realidade, não nos achismos e não no relato do que alguém disse só. Um que conseguiu, outro que não conseguiu. Vamos pegar uma média, vamos pegar as publicações, que é como eu faço aqui com você na Medicina Certa. Vamos nos basear na realidade pra ter o melhor resultado sempre. Então, esse trial aqui, que é a extensão, olha aqui, é o Step 1 Trial Extension. Então, quer dizer, o Step 1 foi o estudo que provou que a semaglutida, ou o Ozempic, tem um efeito de perda de peso muito bom. Legal, esse foi o estudo que provou. Mas aí, vamos ver a extensão. E depois? O que que aconteceu com os participantes? Ah, legal, hein? Quer dizer, não é só o que aconteceu ali. Ah, perdeu peso, pronto, funcionou. Maravilhoso. E depois? O que que é que aconteceu? Vamos entender. Olha aqui alguns gráficos. Então, por exemplo, isso aqui é o gráfico da perda de peso. Olha aqui. Eles acompanharam por 68 semanas, perfeito? 68 semanas. Então, olha aqui. Aqui é a linha de quem não usou o Ozempic, a perda de peso. Ficou praticamente em zero. Não perdeu peso. Usou o Ozempic. Olha como despencou a curva aqui. 68 semanas. Gente, isso aqui dá aproximadamente um ano e meio de acompanhamento. Olha a perda de gordura aqui. Gigante. Mas aí, depois de 68 semanas, um ano e meio. Com nutre, com psicólogo, fazendo atividade física, com todo acompanhamento que o Step 1 exigiu. Olha aqui o que aconteceu depois. Quase voltou ao peso normal em pouco tempo aqui. Aqui em 120 semanas. Voltou tudo. Voltou tudo. Então, olha que interessante. Aqui tem todos os gráficos. Mostrando que, na realidade, o tempo passa e a pessoa volta para o mesmo ponto. Principalmente se ela fica solta. Então, precisa ter um acompanhamento, diria assim, eterno. Contínuo. Não adianta você querer usar uma droga. Ah, mas ele não conseguiu aprender em um ano e meio qual é a dieta que ele tem que fazer, qual é a atividade física que ele tem que fazer. Os participantes do estudo não conseguiram. Olha que interessante aqui. Você vê os outros fatores. Então, por exemplo, pressão arterial sistólica. Aqui o placebo mantendo uma pressão. Alguns deles até subiu a pressão. E olha aqui que interessante. O uso caiu a pressão, porque queimou gordura e logo subiu tudo de novo. A pressão subiu tudo de novo. A diastólica ficou meio parecida nos dois grupos. Olha aqui o marcador de inflamação, a proteína C reativa. Os participantes que não usaram até tiveram uma queda, porque eles tiveram intervenções do estilo de vida. E os que usaram tiveram uma queda grande, mas veja bem como a inflamação já começou a voltar de novo. Olha aqui a hemoglobina glicada da resistência insulínica do diabetes. Aqui os participantes do placebo. E olha como despencou o Cozempic. Opa, resolveu o diabetes, hein? Que maravilha. O remédio resolveu minha vida. E olha aqui o que aconteceu logo depois. Subiu. Regente, veja bem. Isso aqui não é um achismo meu. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Não adianta você querer usar uma droga mágica para perder peso. Você vai perder e até perde. E o pessoal usa aí os coquetéis, né? Todo mundo que faz aí os mesmos cursos aí, eles aplicam todos os coquetéis. Um para bloquear a fome, o outro para queimar gordura, o outro para aumentar o metabolismo, o outro para aquilo, o outro para aquilo. Aí o cara seca rapidinho. Murcha, secou, tá lá, todo magrinho. E aí cobra caro e aquela coisa toda. Mas olha aqui o acompanhamento como ele se faz necessário. Muito necessário. E aí vem a pergunta. O que essas pessoas vão fazer depois? Usar a droga de novo e subir de novo? Usar a droga de novo e subir de novo? Vai dar um baita de um efeito sanfona, concorda? Agora eu estou emitindo um pouco de opinião. Porque eles não acompanharam até mais para frente. Eu estou mostrando a realidade dos dados. São os dados. Não é uma opinião até aqui. Agora daqui para frente. O que acontece? Efeito sanfona. Engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Ah, mas isso já não é o que acontece sem remédio? É. É exatamente isso que acontece sem remédio. Então o que vale? O que vale é você entender os mecanismos que vão fazer com que você quebre a resistência insulínica. Como que quebra a resistência insulínica? Como que aumenta o gasto metabólico basal? A consistência no treino? Então não tem mágica. É o estilo de vida que vai contar no final das contas. São as boas práticas são as boas práticas de vida. Por exemplo, dormir com qualidade. Por exemplo, manter o nível de hidratação, aprender a respirar, gerenciar estresse, deixar a digestão funcional, fazer uma nutrição adequada, principalmente livre de produtos processados, o mínimo possível. Fazer atividade física para o seu objetivo específico com regularidade e com constância. Quem vai mandar no fim das contas é o estilo de vida. Ah, mas eu só estava precisando de um empurrãozinho. Porque se eu emagrecer rápido, é lógico que eu vou manter o estilo de vida. Vai manter? Os participantes não mantiveram. Com o melhor acompanhamento possível. Porque a indústria quer conseguir uma forma mágica de resolver o problema. Não conseguiram. Dá uma olhada. Então, você é tão especial que você vai conseguir ou será que a gente é meio tudo parecido, o ser humano é muito semelhante? Então, veja bem. O que eu prefiro de estratégia? Eu prefiro sempre que você arrume um pouco a casa primeiro. Coloca o barco no eixo. Coloca as coisas no eixo. Alinha. Põe o barco no rumo certo. O barco está indo para o rumo certo? Aí a gente pode pensar em algum acelerador. Mas se você não entrar no rumo certo primeiro, o que vai acontecer é mais efeito sanfona. Que provavelmente, se você está vendo esse vídeo e tem interesse em perder peso, é o que você vem sentindo a vida inteira. Então, vamos ser o regente da própria saúde. Seja sempre o regente. O regente é você. Não adianta o médico te dar umas picadinhas, você aplica e pronto. Pode ver o próprio trial da indústria que mostrou que o remédio é eficiente e também está mostrando que não é. É o próprio trial. Não é uma invenção, não é uma opinião de alguém que às vezes quer evitar usar remédio forte para usar remédio natural. É simplesmente pautado na realidade. Então, fique aí esse recado. Seja sempre o regente da sua própria saúde. Um abraço e até a próxima.